Continuando, então aqui nós trouxemos aqui na página 59, O Almoço em Família. Esse aqui é um dos três possíveis, nós trouxemos três títulos aqui para essa observação. E o Victor de Maio poderia sim ter utilizado um desses três. O primeiro seria, o mais plausível, que seria Urpas de Bebê, de 1895, de Louis Lemier. O filme tem cerca de 40 segundos, mostra a família de Louis, a Margareth e a Andrea Lemier tomando um chá da tarde. O filme ficou conhecido como O Almoço do Bebê, ou Refeição do Bebê, em português, quando faz a transliteração. O filme é sobrevivente, você pode estar vendo aí na internet, e também tem ficha na IMDB. Então, o segundo aqui que a gente traz é esse aqui, que seria uma segunda possibilidade. Taberna Bretona, de 1896, da Padre Filmes. Apesar do título ser Taberna, que mais não remete a um bar, um local para pessoas adultas ali beberem e tudo mais. Podemos ver as imagens, eu aloquei uma imagem aí no livro, como vocês podem ver. E a análise lógica, a observação lógica, é a ideia de que é uma família, possa ser uma família, né? Há pessoas ali em um almoço, né? E é um filme sobrevivente, você pode estar consultando aí também na IMDB, na internet, Dalimotion, todos esses locais aí que a gente já conhece. Bom, e por esse prisma, nós podemos trazer o próximo título, que é Rippers in Family. Esse aqui, ele é de 1896, e mostra novamente com toda a família ali, a Jenny, a Madeleine, o René e o Martian. Esse filme, em tradução português aí, de acordo com o próprio título do Victor Gilmaio, seria Almoço em Família, né? Logo, podemos acreditar que, de fato, tenha sido esse filme que ele utilizou, né? Mas, como eu disse, sobre esse aspecto, sobre esse prisma, esses três títulos, né, nós trouxemos sempre uma maior cadência para os filmes que estavam em maior circulação. Aqui no caso, esse aqui, né, Um Almoço em Família, que é o próprio título traduzido do Victor Gilmaio, e, excluindo Taberna Bretona, a gente fica com esse aqui, que é o Almoço do Bebê, né? Mas, tudo nos inclina, tudo indica, de fato, se esse filme aqui, que o Victor Gilmaio tenha exibido, tá? Esse aqui, ó. Continuando. Então, a gente procurou, novamente, para cada um desses filmes, olha o trabalho que foi feito. Para cada um desses filmes, nós procuramos dados aqui no Brasil, tá? Como eu já falei no vídeo anterior, em outros vídeos aí da série Os Filmes Estrangeiros do Victor Gilmaio, que é a do nosso livro, A gente levantou pesquisas na Cinemateca, no Arquivo Nacional, consultamos bases de dados aí que não tinham nada, periódicos, almanacs, livros antigos, livros raros que a gente tentou consultar, consultamos transcrições de outros pesquisadores sobre dados antigos, documentos antigos, né? E não existe absolutamente nada no Brasil. No Brasil não tem nada disso aqui. Não tem nada. A não ser que tenha alguma família antiga, né? Que tenha salvo alguma coisa, tenha perdido aí, esteja com alguma família, alguma coisa que seja do Victor de Maia. Talvez que essa família nem saiba, né? Mais de cem anos aí, né? Que está com essa história toda pendurando aí, perdurando, né? E não chega em lugar nenhum. Pode ser, pode ser que sim, pode ser que não. Mas, de qualquer forma, não existem dados oficiais ou informais que comprovem esses filmes aqui do Victor de Maia, tá? Então, é impossível uma comparação, né? Então, esses títulos aqui apresentados, né? Podem ser aí as exibições, um deles pode ser as exibições aí dos títulos que ele trouxe, né? Para exibir no Cassino Fluminense. Agora, nas nossas observações, é muito interessante esse olhar de que os títulos, os filmes, né? Que foram pegos do exterior, os seus títulos, os seus nomes foram aí alterados, trocados por Victor de Maia, né? Para poder exibir, chamar atenção em Petrópolis, tá? Ou como podemos ver aí na internet, que afirma aí a chegada do trem em Petrópolis ter a presença do próprio presidente Prudente de Moraes. Gente, não tem dados que confirme isso. Isso aqui é uma falácia, isso aqui é uma especulação, isso aqui é uma ideia, tá? Olha só o que que estão fazendo. O próprio filme, chegada do trem em Petrópolis com a chegada do presidente Prudente de Moraes. Gente, não, não é possível, entendeu? Então, é extremamente complicado, tá? Extremamente complicado, tá? Isso aqui tá na internet, isso aqui que eu tô falando, tá? Que esse filme aqui, a chegada do trem em Petrópolis, o Prudente de Moraes tava lá. Isso aqui você encontra na internet. Então, isso aqui tá totalmente equivocado, tá? E se essa pessoa souber que de fato isso existe, apresente os documentos, tá? Apresente os dados, as comprovações, porque a gente vai anexar, a gente vai elucidar os fatos e adicionar na história. Agora, do contrário, né, se não tiver provas, né, e que até hoje não apareceu nada, além de mais especulações, então, continua-se como uma falácia. A mesma coisa acontece, ó, a gente traz aqui, ó, vamos parar de comparar, né, de trazer essas especulações sem cabimento das exibições de Victor de Maia, de 1897. Ou quer dizer que o ancorador de pescadores na Baía de Guanabara é mencionado nos anúncios 1 e 6 da Gazeta de Petrópolis? E isso aqui, a gente tem vídeos aí na playlist do ancorador de pescadores na Baía de Guanabara, a gente tem uma playlist com esse nome no YouTube. Quando você entra lá, você vê, a gente fala disso aqui. Porque na Wikipedia tá errado, inclusive tem esse vídeo somente falando desse erro que tá na Wikipedia, que algum engraçadinho, algum brincalhão fez isso lá. Isso aqui, eu te desafio. Pega lá os periódicos da Gazeta de Petrópolis, todos os anúncios, as edições que falam do Victor de Maia, vê se você acha alguma coisa da Gazeta de Petrópolis que fala, que fala do ancorador de pescadores da Baía de Guanabara. Eu duvido. Eu desafio você. Pegue de janeiro a dezembro de 1897 da Gazeta de Petrópolis, todas as edições. Leia tudo. Faça esse trabalho que nós fizemos. Se você encontrar alguma coisa falando do ancorador de pescadores da Baía de Guanabara, ou de alguma comprovação da exibição do Dr. Cunha Salles, nesse ano, em relação a essa película que ele tentou registrar como nacional, ou qualquer vinculação com o Victor de Maia, traga os documentos. Faça anexação nos comentários, manda um e-mail pra gente, porque especular é fácil. Nós queremos provas. A gente não pode especular. Nós podemos trazer uma observação lógica. Agora, especular que foi isso que eu acho que não sei o que tem, é preciso uma estrutura lógica de base. Então, é a que nós trouxemos aqui. O livro fala isso. Tá?